Luz, câmera, ação. Filma daqui e tira foto dali. Os personagens estão em quadra. Mas dessa vez o trabalho é bem diferente do que eles estão acostumados a fazer. É um dia pra gente divertir, é um dia de descontração. É uma coisa que ninguém faz todo dia. Aí a gente passa a ser modelo, que é uma coisa que ninguém espera, né? Muitos de nós somos tímidos, pelo menos eu sou bastante tímido. O elenco do Basquete Unifacisa participou nesta quinta-feira do Media Day, evento organizado pela Liga Nacional de Basquete, com a finalidade de colher material para divulgação nas plataformas digitais e também durante o novo Basquete Brasil. Fundamental para a nossa produção de conteúdo, a gente gera todo tipo de material, desde fotos, vídeos, e algo que abastece muito as emissoras parceiras, né? Então a gente consegue ter uma distribuição de conteúdo completa para as emissoras parceiras, para as nossas plataformas de conteúdo e principalmente para as transmissões, que é algo que nesse nosso modelo multiplataforma é fundamental que a gente tenha esse conteúdo padrão e de muita qualidade de todos os atletas. Esse tipo de trabalho já foi realizado nas últimas oito temporadas do NBB. Só que com o passar do tempo, algumas novidades foram acrescentadas na captação do material. A gente está trabalhando muito voltado às mídias sociais, né? Que acho que é um padrão que segue muito aí no mundo hoje, principalmente na produção de conteúdo. Então a gente está trazendo GIFs novos, produção de vídeo voltadas para as mídias sociais com aberturas e também para as transmissões, que como eu disse é a nossa plataforma, hoje a nossa multiplataforma, a gente depende de um conteúdo interessante para isso. Tem que olhar para a câmera, tem que sorrir, tem que gritar, tem que fazer cara de mal. Então às vezes, tipo, a gente faz naturalmente no jogo, mas na hora que eles querem, mesmo que a gente faça, a gente sente um pouco de dificuldade. O armador Gemadinha já participou outras vezes desse trabalho feito pela Liga. Ele acredita que é importante, principalmente na divulgação que é feita nas redes sociais. Você acaba ficando mais conhecido pelo fato de aparecer nas redes sociais e o povo que segue a Liga também, acompanha você e aí você vai jogar fora, o povo vem tirar foto com você por ter te conhecido pela mídia social. Eu acho que é muito importante isso aí. Portanto, em breve, tudo estará pronto para que os desportistas possam acompanhar não só essa galera em ação, mas todos que estarão participando do maior campeonato de basquete do Brasil. Durante a temporada, a gente vai fazendo várias produções de conteúdo com esse material bruto. Nas transmissões, se você assistir um jogo do NBB em qualquer plataforma, você vai ver esse material em algumas peças, nas mídias sociais principalmente, e a gente também cede para cada clube o próprio material para que façam trabalhos internos de edição e usem para mídias sociais, institucional, o que eles acharem necessário.